14 estados do Brasil estão em alerta para o calor extremo. Com isso, brasileiros buscam formas de amenizar os efeitos das altíssimas temperaturas. Na reportagem de Marcelo Matos. O calorão elevou o ar-condicionado e os ventiladores aos itens de primeira necessidade de milhões de brasileiros. O reflexo é medido na internet. As pesquisas pelos aparelhos subiram 830% na busca por usos e equipamentos que possam ajudar a suportar o clima abafado, realmente insuportável, um forno a céu aberto. Mas o conforto tem seu preço, explica o engenheiro eletricista Roberto Pereira Daraújo. Se você deixar ele 24 horas ligado, talvez seja a única coisa que você tem, você deixa ele ligado, vai dormir com o ventilador, ele vai te custar mais ou menos, no preço da light aqui, mais ou menos uns 80 reais. 80 reais por mês. Então, você vê, por exemplo, uma geladeira comum, que tem mais ou menos uns 250 watts, vai te custar uns 300 e poucos reais por mês. Agora, o problema todo é o seguinte, que talvez as pessoas não saibam, é que as nossas tarifas dobraram de valor nos últimos 25 anos. Roberto Pereira Daraújo lembra que o Brasil não tem problemas na geração de energia, mas sim na transmissão e distribuição. Que as empresas Enem, em São Paulo, e Light, no Rio de Janeiro, terão seus contratos encerrados em breve. Questiona justamente os investimentos em prevenção e manutenção para evitar o apagão recente aqui no Estado. E o corpo também sofre os efeitos dos dias continuados com calor excessivo. Os especialistas em saúde recomendam maior atenção para dois grupos suscetíveis a riscos, crianças e idosos. O médico Matheus Azevedo destaca a necessidade de uma alimentação mais leve, evitar atividades físicas entre 10 às 17 horas e muita hidratação ao longo do dia. Uma pessoa normal tem que tomar em média 30 ml por dia, em dias normais, por quilo. Então, por exemplo, se a pessoa pesa 100 quilos, ela tem que tomar pelo menos 3 litros de água. Agora, em dias quentes como esse, a gente tem que pelo menos chegar em 40, 50 ml por quilo. Então, aumentar, porque começa a transpirar mais, consequentemente você tem um risco maior de desidratação. Muito importante cuidar relacionado à parte de alimentação. O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, colocou em alerta vermelho pelo forte calor até sexta-feira, 14 estados do Brasil, o Distrito Federal e aqui em São Paulo. A Defesa Civil também emitiu alertas para fortes ventos e chuvas no período da sexta-feira até domingo. Rede Jovem Pan News Rede Jovem Pan News Aniversário